O governo de Rondônia regulamentou, em âmbito estadual, a Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais e instituiu o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados. O decreto número 26.451 foi publicado em diário oficial. A Lei Federal tem como objetivo trazer mais segurança e transparência nas informações coletadas pelas empresas públicas ou privadas. Na prática, a regulamentação no Estado aponta o que deve ser observado, cumprido pelos órgãos da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas diretamente ou indiretamente pelo Estado, quanto às suas políticas de proteção de dados. Dados são informações geradas por pessoas, seja online ou não. São, por exemplo, os rastros deixados ao visitar sites, o cadastro feito em uma loja, entre outras situações. São informações que podem identificar alguém, além de indicar seus hábitos de gastos e consumo, por exemplo. Segundo a regulamentação, a Procuradoria-Geral do Estado prestará consultoria jurídica ao Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e demais órgãos e entidades para tirar dúvidas e fixar a interpretação, bem como para a elaboração dos atos normativos, modelos de contratos, convênios e de acordos de cooperação internacional relacionados à Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais.